Gente, olha só, o ano está acabando, mas as oportunidades não. Então aproveite para melhorar de vida e entrar no ano novo de Honda Nova. Quer saber como realizar esse sonho? Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar a sua moto Honda. E o melhor de tudo, com parcelas que cabem no seu bolso. A hora é agora, olha só. CG 150 Titan ESD a partir de R$ 152,00 mensais. É verdade, ainda tem mais. BIN 100KS a partir de R$ 97,00 mensais. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcio do Brasil. E entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser sua. Vá correndo a uma concessionária Honda, não perca tempo. E faça já o seu consórcio Honda. Amaral, volto contigo. Muito bem, são 11 horas e 33 minutos. Eu estou até agora aqui me perguntando como é que o caboclo faz uma proeza dessa, mano. Como é que o cidadão se mete numa enrascada dessa? Rapaz, e ele recebeu muito carinho. Coloca no geral aí, diretor. E a casa caiu. Eu acho que... Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não estou... Assim... Eu não estou conseguindo nem me concentrar direito aqui. De ver como esse caboclo foi mágico. Esse aqui pode ser chamado de mágico. Mas só que a mágica dele... Mágico. O Mr. M, o David Copperfield, não se deu muito bem dessa vez, não. Daqui a pouco eu vou explicar esse caso pra você que tá aqui. O que foi, Márcio Velasmar? Ainda não tinha visto esse modelo de ar-condicionado, não? Meu irmão, não. Deus o livre lá, esse ar-condicionado. Isso não é um modelo. Isso é um acessório completamente dispensável. Esse abuzanfa aí com essas duas pernas aí é completamente dispensável. Agora, Maral, isso foi carinho não, Maral. Foi muita peia, meu papi. Foi peia. Não foi carinho? Não. Não foi carinho? Agora o Anderson morre de rir, o Anderson Tavares. É uma piada. Ah, paz. Uma piada. Agora calcularam muito mais essa grade. Depois a gente comenta. Depois a gente comenta. Estão falando aqui que essa grade foi feita na serralheria do meu amigo Edinho, lá do Viver Melhor 4. Não passa. Mas não passa. A casa caiu. Rapaz, a grade do Edinho é segura, meu amigo. Mas não tem quem faça passar. São 11h35, vamos falar sério no programa agora. 11h35, vamos trazer informações sobre os servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, que fizeram mais uma vez ontem um ato público em protesto contra as péssimas condições de salário. O governo federal não dá nenhuma posição e isso significa prejuízo para o polo industrial de Manaus em nome de trabalhadores que não conseguem de maneira nenhuma ter uma equiparação salarial justa. Vamos acompanhar a reportagem na tela do agora. Os funcionários se vestiram de branco e pararam em 100% as atividades. A gente queria sentar mesmo com o governo e discutir propostas, ver alternativas para a gente poder manter o trabalho que a SUFRAMA faz, que é um trabalho super importante para toda a região e ter uma remuneração justa, adequada para a complexidade do trabalho que a gente realiza. Todas as unidades da SUFRAMA, nos cinco estados onde atua, aderiram ao protesto. O ato é para chamar a atenção dos nossos parlamentares, os parlamentares que atuam na área da Zona Franca de Manaus, acerca da solução apontada por quatro dos nossos parlamentares, que foi uma emenda à medida provisória apresentada pelo governo federal. A SUFRAMA tenta negociar com o governo uma reestruturação salarial. No estado de greve, alguns protestos são realizados, mas eles não param por tempo indeterminado. A greve mesmo só deve acontecer se não houver acordo. Na última, que durou 47 dias, o Distrito Industrial teve um prejuízo de 13 bilhões de reais, porque os servidores deixaram de liberar matéria-prima para as fábricas e algumas tiveram de parar a produção por falta de material. Olha, eu não sei até onde isso vai dar. Mais uma vez, a gente está falando de prejuízo. O governo federal dá com uma mão e toma com a outra. Essa é que é a verdade. O MDIC, que é o Ministério Responsável pela Indústria e Comércio, não consegue, não consegue de maneira nenhuma, contingenciar este problema. Nós estamos falando de profissionais que precisam receber aquilo que é justo. A SUFRAMA perdeu sua autonomia, não tem mais autonomia. E enquanto isso segue nas mãos do governo federal, o resultado que se tem hoje aqui para nós, em Manaus, especificamente para Manaus, não é só trabalhadores reclamando de salário, não. Nós temos um distrito industrial sem responsabilidade, porque na hora de asfaltar as ruas que fazem parte, as avenidas que fazem parte da malha viária de distribuição dos produtos que são ali produzidos na fábrica e precisam ser escoados ou pelo porto ou pelo aeroporto, só tem buraco. E aí ficam um jogando pingue-pongue para o outro. Não, é responsabilidade do governo, é responsabilidade da prefeitura. Mas quem é responsável mesmo é o governo federal que tirou a autonomia da SUFRAMA. Porque quando a SUFRAMA tinha autonomia, nós tínhamos um distrito agropecuário que funcionava, nós tínhamos as ramificações do modelo Zona Franca de Manaus funcionando. Hoje as coisas funcionam dentro de um rateio que faz o governo federal. E como eu falei, dá com uma mão e tira com a outra, porque não adianta nada se mobilizar para fazer com que o modelo de desenvolvimento seja prorrogado, se não dá subsídio, se não dá condições para que ele funcione plenamente. São 11h38, Márcia Lasmar. Amaral, e não é de hoje essa discussão aí, vem durando todo ano e a gente traz aí, espera francamente que seja resolvida, já que eles estão pleiteando nada mais do que um acordo que foi firmado. Então isso precisa ser resolvido, precisa ser honrado. Vamos mudar de assunto rapidinho, vamos falar que a ouvidoria do município e o Ministério Público Federal fizeram uma fiscalização ontem no aeroporto. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Priscila Gama. Amaral, 12 lojas foram fiscalizadas pelo Ministério Público Federal e ouvidoria do município. sete estabelecimentos estão sendo notificados por preços incorretos e dois foram autuados por diferença de preço e eles têm um prazo de dez dias para apresentarem defesa. Amaral. Agora olha só. Entregou, tá aí, entregou direto. São 11 horas e 39 minutos. Cadê? Bota a Priscila aí. Obrigado, Priscila, pelas informações. Priscila Gama trazendo para a gente informações. Dessa operação que se faz e que tem como objetivo verificar os preços que são praticados dentro de uma zona, de uma verdadeira zona. Porque direito de consumidor num aeroporto, meu amigo, é um negócio muito raro. E coisa cara é produto de aeroporto. E é caro, tem lá os seus motivos, porque o aluguel também é caro. Ou seja, começa a se praticar uma zona onde as leis parecem não ter validade. Essa é que é a verdade. Sabe aquela lei do Terminal de Embarque Internacional, que é uma zona de livre trânsito e tudo mais? Parece que isso se aplica às lojas. Meu amigo, não pode ser desse jeito. A multa vai de 7 a 21 mil reais, se for encontrada irregularidade. Então eu acho que todo mundo aqui vai quebrar. Todo mundo vai quebrar. Porque paga um aluguel absurdo para estar aqui com sua marca, com sua loja, com suas mesas, com seus produtos dentro do aeroporto de Manaus. Tem que, de alguma maneira, transformar esses produtos em lucro, porque se não tiver lucratividade, não justifica estar aqui dentro. E aí, é um problema, é uma sucessão de problemas generalizados e que acabam funcionando como uma cadeia. O Procon está fazendo a parte dele. Só que também tem que haver uma fiscalização junto à Infraero e aqueles que permitem, que dão a permissão para que essas lojas estejam ali e paguem devidamente por estarem nesses locais. Porque o problema começa aí. O problema começa na concessão desses pontos e no aluguel desses pontos. Márcia Lasmar. Não precisa se tratar todas essas pessoas, não só com respeito ao consumidor, mas com respeito ao empresário também. É preciso que se olhe aí que esse consumo é uma via de mão dupla. Tanto os consumidores precisam ter seus direitos atendidos e cumpridos, quanto os empresários também. Então, tem que ter essa reciprocidade, essa resposta com relação às pessoas que estão colocando ali o seu produto à venda também. Então, tem que se ter sim essa fiscalização e exigir o cumprimento e, principalmente, exigir um preço justo. O Código de Defesa do Consumidor está aí para isso. Para defender o consumidor, para que o consumidor tenha um preço justo. E o empresário também possa estar no mercado sem ter prejuízo, Amaral. Você está falando do preço justo, eu estou aqui com a cara de tristeza. Estou lembrando da minha amiga Roberta Cunha, repórter aqui da gente, que viajou de férias recentemente e que caiu na besteira de comprar um pão de queijo. Você sabe, ela é fã de pão de queijo. Ela adora pão de queijo, ela gosta de pão de queijo. E aí, ela chegou em um desses quiosques que tem aí no aeroporto internacional de Manaus, olhou para o pão de queijo, aquele pão de queijo delicioso, quentinho, fumaçando. Ele olhou para ela e ela também não resistiu, só que ela esqueceu de perguntar quanto era. E quando ela chegou no caixa, no Marcelo Asmar, ela pensava que estava pagando pela dúzia de pão de queijo, mas ela estava pagando, na verdade, pela unidade. Começou bem as férias da Roberta Cunha. E no final ela ainda disse, isso é um absurdo, quando ela pegou o pão de queijo, né? Ainda tem aquele detalhe, né? No preço, absurdo isso. Ela bateu assim no balcão. Eu tenho certeza que foi assim. 11h43, ainda nesta edição do programa Agora, o programa da comunidade. Nós vamos trazer informações da fronteira com a Colômbia em São Gabriel da Cachoeira. Apreensão de 120 quilos de cocaína pura e pasta base. Depois de um trabalho que foi realizado pela polícia militar e terminou com uma pessoa presa. A droga estava aqui, olha. Embalada em tabletes e dentro de recipientes aqui de embalagens de óleo lubrificante. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes sobre esta prisão e apreensão de entorpecente na região do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Por enquanto você fica com informações que dão conta de pesquisa importante realizada pelo INPA. Marcia Alasmar. Pois é, Mara. A leishmoniose, na forma em que atinge a pele, pode ganhar um novo tratamento. Mais eficaz e menos doloroso. O estudo é do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. A gente vai ver agora, aqui na tela. Um ferimento que demora a assarar no início parece um simples machucado. Mas que se não for tratado, pode aumentar e até levar à morte. Raíssa, quando percebeu que a ferida do pé não sarava, procurou ajuda. Era uma bolinha e eu espoquei. Aí eu deixei e ficou desse jeito, desse tamanho. Em outros casos, os sintomas podem surgir a partir de uma vermelhidão. Começa com uma pequena mancha vermelha que nós dermatologistas chamamos de pápula. Essa lesão, ela evolui rapidamente, em alguns casos, em outros casos um pouquinho mais lentamente. Também no local da picada. E aí começa a surgir uma úlcera. A leishmaniose cutânea é uma doença transmitida por insetos hematófagos, que se alimentam de sangue. Em regiões tropicais, a enfermidade se prolifera ainda mais, devido à quantidade de mosquitos e também à atuação do homem na natureza. Existe um período onde a ocorrência da leishmaniose é aumentada em função exatamente da atividade do homem junto à floresta, próxima à floresta, ou por conta das suas atividades de extrativista, ou então por conta de desmatamento. Atualmente, a doença é tratada por meio de procedimentos invasivos, que são dolorosos e demoram mais no tratamento. Mas isso pode mudar. Segundo o Ministério da Saúde, são registrados 21 mil casos da doença no país. Aqui na região norte, é onde o coeficiente é maior. São 54,4% dos casos a cada 100 mil habitantes. Por isso, um medicamento mais eficaz tem sido estudado para combater a leishmaniose. A substância dentro desse recipiente é o medicamento que promete revolucionar o tratamento contra a doença. Esse resultado só foi possível a partir da nanotecnologia, que é a manipulação de átomos e moléculas com o objetivo de otimizar o efeito dos remédios. A fórmula, inclusive, já foi testada em animais. Passamos aos estudos em vivo, em animais de experimentação e verificamos que é muito interessante isso, mas nós verificamos por microscopia eletrônica de transmissão a presença dessas nanopartículas no interior de macrófagos parasitados e, consequentemente, a destruição do parasita no interior dessas células. Agora, a nova descoberta precisa ser testada em humanos. O medicamento faz parte do projeto Vaikotus, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, IMPA. Agora, olha só, eu estava aqui conversando com o Amaral Augusto aqui na hora que a gente estava vendo essa matéria. Pobre do papito, pegou a leishmaniose lá em Rio Preto da Eva, 60 injeções. Para quem não sabe aí como é que funciona esse tratamento aí, por que ele é tão doloroso, são 60 injeções, é um tratamento longo, trabalhoso, dá dor de cabeça, além de perigo. Porque a gente está mostrando aí na matéria a forma cutânea, aquela forma que dá na pele, mas tem também a leishmaniose que dá no baço, dá no fígado e é perigoso, né, Amaral? Olha, você falava isso aí e tem muita gente que está assistindo o programa agora e ainda recorre a tratamentos populares acreditando que dessa maneira vai conseguir curar a leishmaniose e só agrava a ferida. É um problema sério, para você ter ideia, tem gente que coloca óleo queimado, sabe, óleo que é retirado do motor, coloca em cima da ferida e acredita que dessa maneira vai curar. E não vai, está agravando o processo de infecção, está agravando a ferida, tem que procurar a Fundação de Medicina Tropical e que bom que os nossos pesquisadores, que os nossos cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia estão aí mostrando que quando há investimento em pesquisa, quando há investimento em ciência e tecnologia, as coisas conseguem andar e trazer resultados tão bons quanto esse, que representam aí um novo tipo de tratamento mais eficaz e menos doloroso, menos invasivo contra a leishmaniose. 11 horas e 48 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, pode ligar e participar, 3307-3951-3307-3952. Vamos voltar com a Tatiana Sobreira, que está lá no bairro da Paz, onde uma ponte desabou e está dando trabalho e coelhou o pessoal. Está uma confusão danada, a gente vai voltar com ela agora. Tatiana Sobreira, como é que está a situação aí, Tatiana? Márcia, se a situação já era complicada antes de cair a ponte aqui nesse local, comumente das famílias que estão aqui há mais de 30 anos, que é um dos bairros mais antigos da zona centro-oeste, aqui nesse local sempre eles sofriam em dias de chuva. Nesse trecho aqui da ponte, segundo os próprios moradores, todo o lixo que desce aqui nessa área sempre ficava entulhado aqui. Depois que a ponte caiu, a situação já é diferente. Na terça-feira, antes da queda dessa ponte, segundo informações deles, aqui atravessavam não somente sofá, mas geladeira era comum. Depois que a ponte caiu, a preocupação deles, com a chuva se já alagava, aqui vai ficar pior. Segundo a dona Gilmara, que é uma das moradoras em Acá, dona Gilmara, a senhora mora aqui já há bastante tempo, e do outro lado da ponte, essa é uma realidade comum daqui de vocês durante o período de chuva. É verdade. Agora vai piorar a situação, com o disco lixo, vai descer e vai encalhar aí, aí vai alagar tudo aqui a rua. Todo mundo fica no alagado. Antes vocês já haviam procurado o poder público para tentar solucionar o problema da ponte de vocês daqui do alagado. O que é que eles respondem? Nada, sem resultado, não falo nada. O Raimundo, que tem um comércio, também sofre com a queda dessa ponte aqui para atravessar e para o senhor ir para outro local daqui do bairro da Pai. Isso é dependendo da ponte, mas no momento ela riou, né? A gente está precisando que, pelo menos, eles vinham remover esse entudo daqui, para liberar a área do garapé para a água passar, né? É isso que nós estamos precisando no momento, e provisar uma ponte para os pedestres passarem também, né? Há 17 anos que foi construído, vocês sentiam, o senhor, com o seu comércio aqui próximo, sentia o balançar da ponte? Com certeza, eu acompanhava todos os dias, o balançar dela também. Bem, a gente vai tentar se domir? Vamos tentar atravessar aqui a ponte? Ainda há pouco nós vimos uma pessoa passando por aqui. Ainda há pouco eu estava do outro lado, viu, Amaral e Márcio? Isso daqui é o que as pessoas estão fazendo. Vou tentar atravessar. Eles estão fazendo isso para poder chegar do outro lado, Correndo esse perigo. A ponte, a gente percebe que ficou mantida aqui no local, somente com o peso dela, e foi quando ela conseguiu parar de ceder com a queda da ponte, no dia de ontem, valendo lembrar que caiu ontem, às 5 da tarde. As pessoas estão fazendo todo esse trajeto, a manta que segurava cedeu com o peso, e a sustentação do local, daqui da ponte, veio toda abaixo, prejudicando não somente quem mora de um lado, mas também quem mora do outro. A gente vai tentar conversar com quem vive do comércio também aqui. Vocês trabalham aqui no local? Não, o senhor... Vamos tentar entrar aqui? Bom dia, gente. Vocês chegaram a ouvir aqui o barulho da ponte quando caiu ou não? Os meninos correndo aqui meio com medo? E a gente vai atrás. Aqui, essa é uma das lojas que funcionam no local, prejudica não somente quem está aqui dentro, viu, Amaral? Os meninos saíram com medo, correndo de um lado para o outro. Mas também o comércio fica prejudicado, não somente para quem cuida de carro aqui no local, mas também para quem trafega diariamente. Como eu falei, dá para o cuidado, Sodomílio? Cuidado, isso. Mas a gente vai falar aqui, continuar com o presidente. Vale lembrar, a prefeitura já colocou os dragões de isolamento, para as pessoas não passarem. Já veio até aqui, Manaus Trans já isolou a área. Por enquanto, a Seminf ainda não se manifestou com a nossa produção. A gente já está fazendo contato. Para que eles possam vir aqui, dá uma satisfação. Mas segundo o presidente da comunidade, vamos ressaltar, vocês já haviam procurado há bastante tempo, né? Já há muito tempo. Hoje de manhã, hoje de manhã já teve o chefe do distrito. O que ele disse? Ele disse que já está tomando as providências devidas, né? Já colocou os dentes de dragão. Agora, o que a gente quer? Eu faço um pedido especial ao prefeito. Ele deu um prazo de conclusão? Não, não deu prazo nenhum até agora. Nem de retirada do material daqui? Nem retirada. Nem retirada. Ele disse que está em contato com o subsecretário, para que ele pegue a empresa para retirar isso aqui o mais rápido possível. E dentro dessa oportunidade, eu quero pedir ao nosso prefeito de Manaus, é um prefeito que a gente confia muito no trabalho dele. Por favor, eu estou lhe pedindo, por favor, é o Lúcio Carlos do Bairro da Paz, é o presidente da comunidade, está pedindo. Se o senhor não mandar tirar essa ponte que caiu dentro do Guarapé, a tragédia vai ser maior, prefeito. Por favor, eu confio no seu trabalho. Quero que o senhor mande tirar essa ponte daqui e reconstruí-la o mais rápido possível. Obrigada, seu Luiz. Amaral, vale lembrar, viu, Márcia, também, que outras pontes estão construídas em ruas no decorrer do bairro aqui, na estrutura do próprio bairro. Segundo os moradores, o que aconteceu hoje aqui na Enoque Reis, vai acontecer também nas outras ruas onde passam o Igarapé de Flores. Que toda a tremedeira que acontecia aqui nessa rua, acontece também na estrutura das outras pontes. Com informações diretamente aqui da Zona Centro-Oeste, ao vivo para o programa agora, aqui quem vos fala, porque se a comunidade chamou o Sidomi, o Agora Balança Tudo chegou. Amaral, eu te deixo na paz, a você e a Márcia. Um abraço grande e até amanhã de qualquer ponto da cidade. Obrigada, Tatiana Sobreira. A gente acompanha aí. Ainda bem que ela bateu o pé depois e caiu, né? Pra não dar essa tremedeira toda na ponte aí, antes dela cair. Olha só, gente, a Semif já respondeu, já disse pra gente aqui, pra nossa produção do programa da comunidade, que vai fazer uma drenagem aí no ramal, vai fazer uma limpeza no ramal. Vai providenciar, no Igarapé, desculpe, vai providenciar aí fazer uma ponte emergencial, ainda nesses últimos dias aí desse ano e ano que vem vai licitar pra poder fazer uma nova ponte organizada e aí com melhores condições pra que não caia de novo e não aconteça isso que aconteceu. Enquanto isso, as pessoas ficam aí nesse dilema lá na Rua Enoque Reis, no bairro da Paz, nessa dificuldade. Tem que tirar a criançada de lá, hein? Tirar a criançada pra não ficar aí correndo risco, a criançada não entende o que é essa dificuldade aí. Pode cair, pode rolar aí pelo jeito que a ponte tá aí colocada, pode escorregar e acaba se machucando. Tem que tentar tirar essa criançada daí, mas a Secretaria Municipal de Infraestrutura já respondeu dizendo que vai tomar providências emergenciais. Amaral, e a gente traz mais uma vez aí, mais uma ponte que desaba nessa cidade, entrecortada aí por Igarapés. Trouxemos aí em maio uma outra ponte que também desabou, como você abriu aí, dando essas informações pro pessoal que tá aí em casa. E esperamos francamente que essas manutenções sejam preventivas e não corretivas. A gente tenta aí chamar, fazer um alerta. Nossa cidade tem essa característica, precisa de pontes pra poder ligar os bairros, pra ligar as ruas e a gente espera aí que providências sejam tomadas. Uma outra providência que também vai ser bloqueada, obviamente, essa região aqui. É um local de pouco fluxo de veículos. Essa área vai ser bloqueada e outros acessos serão aí improvisados pra que se tenha acesso ao bairro da Paz, mais especificamente ali na rua Enoque Reis. Amaral Augusto. 11 horas e 55 minutos ainda nesta edição do Agora. Ricardinho, me dá aí uma trilha romântica. Uma trilha sonora de astronauta. Uma trilha daquelas que faz chorar. Sofrência do Fábio. Astronauta. O Ricardinho não sabe por que é astronauta, Marcelo Asmar. Mas não acredito. Ricardinho, não precisa ser do astronauta não. Depois eu te explico por que é astronauta. Me bota uma trilha romântica, Ricardinho. Tá procurando aí. Ô, Ted! Essa trilha romântica é pra eu explicar pra você que tá aí do outro lado uma relação de amor muito peculiar. Uma relação de amor no mínimo estranha. Existem seres humanos que se apaixonam, né? Por pessoas, assim, da mesma espécie. Por que não? Mas existem relações que são diferentes. Que são, no mínimo, curiosas. A Marcela Asmar está com uma cara de curiosidade. É desse jeito que começa esse tipo de relação que eu vou mostrar pra você. Assim que o Ricardinho me der uma trilha romântica. Cara de curiosidade. Cara de curiosidade, Marcela Asmar. Eu tô tentando aqui. Tá certo. Ô, Ricardinho, ainda tem Nunes Filho aí? 11 e 57. Vem comigo, Carlinhos. O Nunes Filho explica essa relação de amor de um homem por uma caixa de ar condicionado. Ainda nesta edição do Agora, nós vamos explicar a relação de amor deste homem por essa caixa de ar condicionado. Observe que é complicado da gente entender o que leva um homem a se apaixonar por uma caixa de ar condicionado. E por ela enfrentar a difícil tarefa de apanhar no bumbum. Amigo, se você ama, não tenha medo, diga pra ela o que pensar. Ele foi corajoso, enfrentou todas as dificuldades porque ele se apaixonou por uma caixa de ar condicionado. Ela tava protegida por uma grade. Você observa ali, né? Mas ele enfrentou a grade. Daqui a pouco a gente conta esse cara. O problema é que ele esqueceu que essa caixa de ar condicionado já era de alguém, meu irmão. Essa caixa de ar condicionado já tinha dono. Diretor, tem uma imagem dele depois? Aquela imagem dele triste? Tem? Quando ele descobriu? Coloca só a imagem dele quando ele descobriu que a caixa tinha dono. Veja, a cara de desilusão. Oh, meu Deus do céu. São 11 horas e 58 minutos, coitado. Márcia Lasmar traz uma dica pra você de casa. Se segura aí, Marcinha. Dica, recado com Márcia Lasmar. Já já a gente conta esse caso em detalhes pra você. Todos os dias eu estou aqui falando do Imecap Hair. Mas hoje eu não vou falar. Eu vou comprovar. Dá uma olhadinha aí nesse depoimento. Os meus cabelos estavam caindo bastante. Eu penteava, saia tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram Imecap Hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante. Parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E assim, eu estou muito feliz com o resultado. Muito mesmo. Viu? Imecap funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Imecap Hair é diferente. Ele age de dentro pra fora na raiz do problema. Ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Imecap Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Amaral. Dia em ponto. Uma boa tarde pra você que está acompanhando o programa agora e que está chegando nesse momento pra assistir a gente nesse horário de almoço, clima romântico com o oferecimento do meu amigo Ricardinho que coloca aí a dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó, né? Não é isso? Eita, caramba. Você que está aí no Cacau Pireira, daqui a pouco nós vamos contar a história de um homem que ficou choroso. Bota lá ele, Chororoso. Triste, coitado. Jogado no chão. Espancado pelo amor. O amor o traiu. Ele se apaixonou por uma caixa de ar condicionado e ficou numa situação bem complicada. Doze horas, um minutinho. Está na hora da gente falar mais sério, né? Eu também acho. Batalhão Ambiental, pessoal, fez uma fiscalização e acabou apreendendo aproximadamente 15 toneladas de carvão ilegal. O material estava em um galpão, como você observa aqui nas imagens. Isso aqui é resultado da floresta que vira material para fazer churrasco. Exatamente. A floresta está virando carvão. E de maneira ilegal, áreas e mais áreas, hectares e mais hectares estão jogados ao chão. De maneira ilegal, a floresta vira carvão. E daqui a pouco nós vamos trazer esse destaque de uma apreensão que fez o Batalhão Ambiental. Daqui a pouquinho a gente conta para você em detalhes. 20 toneladas, né? Já está atualizado o número. 20 toneladas de carvão ilegal apreendidas pelo Batalhão Ambiental aqui na capital amazonense. Em instantes a gente volta com esse e outros destaques no Agora o Programa da Comunidade. do Batalhão Ambiental. Tchau, tchau. Tchau, tchau.